É, essa é minha terra, terra que manda leite e mel Venha ver, venha conhecer a minha terra Onde brilha a luz do sol Terra tropical Nossa riqueza, nosso amor Minha terra, onde é lindo o cor do sol Quando volto pescador Eu sou da América América do Sul Sou brasileiro De Conceição do Lago Azul Eu sou da América do Sul Sou brasileiro De Conceição do Lago Azul Terra boa O que se planta faz brotar Quando vem a chuva e molha o chão E nesse reggae Vou agora te contar Que na América não tem um lago maior Que o lago de lá Tu és um pedacinho do Brasil Meu Lago Azul Eu sou da América do Sul Sou brasileiro Sou brasileiro Venha conhecer a minha terra Venha conhecer a minha terra Onde brilha a luz do sol Terra tropical Nossa riqueza Nosso amor Minha terra Minha terra Onde é lindo o cor do sol Eu posso mudar Eu posso mudar Eu posso mudar Você vem como mudar Esse campeão Então Fazemos um convite a você Nessa tarde Eu sou da América E a violência sexual Abuso e contigo É crime Você tem que ganhar E o que é do nosso piaco Você chama o Lago Azul Eu sou O que é do 중2 de mar É internacional de combate Na busca de coração sexual Contra o força de amor Esse é o chão do Lago Azul Eu sou Eu sou Um momento em ter É nosso piaco Que nós Essa é a minha terra Tecnórdia Venha ver Venha conhecer a minha terra Onde brilha a luz do sol Terra tropical Nossa riqueza Nosso amor Minha terra Onde é lindo e verde o sol Quando volto pescador Eu sou América América do Sul Sou brasileiro De Conceição do Lago Azul Eu sou América do Sul Sou brasileiro De Conceição do Lago Azul Terra boa Terra boa Que se põe pra faz cantar Quando vem a ser Olha o som Vim nesse lugar Vim nesse lugar Eu agora te contar Que na América não tem um lago maior Que um lago de lá Tu és Um pedacinho Um Brasil O meu Lago Azul Quem me quer Viver Teus filhos Mais feliz Cantando assim Eu sou Eu sou América do Sul Sou brasileiro De Conceição do Lago Azul Eu sou América do Sul Sou brasileiro De Conceição do Lago Azul O Lago Azul O Lago Azul O Lago Azul Venha ver Venha conhecer Venha conhecer E terra Hoje brilhando o sol Terra tropical Nossa amiqueza Nosso amor E a terra Deu muito coração Quando volte Tem um pescado Eu sou Eu sou Américão Américão do Sul Sou brasileiro Eu sou De Conceição do Lago Azul Eu sou América do Sul Sou brasileiro De Conceição do Lago Azul Eu sou Eu sou, eu sou, eu de Conceição do Lago Azul Eu sou, eu sou, eu de Conceição do Lago Azul Eu sou, eu sou, eu de Conceição do Lago Azul Eu sou, eu sou, eu de Conceição do Lago Azul Eu sou, eu sou, eu de Conceição do Lago Azul Eu sou, eu sou, eu de Conceição do Lago Azul Eu sou, eu sou, eu de Conceição do Lago Azul 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto